Eu era louca, descontrolada, a ciumenta, exagerada Que inventava um milhão de teorias sobre ser trocada E você sabe, ela era minha amiga, eu confiava, dormia tranquila Era de casa, era pra ela que eu ligava quando a gente brigava e foi só terminar Ó quem tá com a boca na boca da minha amiga, ó quem tá chamado de amor e a ex-amiga Tá difícil imaginar que eu não fui traída, não era minha amiga, não era minha amiga Ó quem tá com a boca na boca da minha amiga, ó quem tá chamado de amor e a ex-amiga Tá difícil acreditar que eu não fui traída, não era minha amiga, não era minha amiga Ela era rapariga Ela nunca foi minha amiga, tava só esperando eu dar uma vacilada pra ela roubar meu boy Eu era louca, descontrolada, a ciumenta, exagerada Que inventava um milhão de teorias sobre ser trocada E você sabe, ela era minha amiga, eu confiava, dormia tranquila Era de casa, era pra ela que eu ligava quando a gente brigava e foi só terminar Ó quem tá com a boca na boca da minha amiga, ó quem tá chamado de amor e a ex-amiga Tá difícil acreditar que eu não fui traída, não era minha amiga, não era minha amiga Ó quem tá com a boca na boca da minha amiga, ó quem tá chamado de amor e a ex-amiga Tá difícil acreditar que eu não fui traída, não era minha amiga, não era minha amiga Ela era rapariga Não era minha amiga, não era minha amiga O Budeco diz o quê? Ela era rapariga Ela era rapariga